Um brinde a você. A nós dois. Helena se apaixonou por um homem muito sedutor. Ao lado de uma mulher como você, perder tempo é um pecado. Mas ela também está vivendo um drama. Sua irmã Sandra se envolveu com um cara barra pesada. Metida com um drogado, um vagabundo. Não sei quem, não sei como é que eu vou fazer. Marcos também está encarando muitos desafios na sua família. Não posso aceitar essa humilhação. Que humilhação, mãe? Vocês se separaram, mas se dão bem. Nos dávamos bem. Tereza, sua ex-mulher, não se conforma com esse novo casamento. Você se acha proprietária do Marcos porque ele ficou casado com você por 30 anos? Não, é que mais direitos do que você eu tenho. Ela conta com o apoio de sua filha mais velha, que não consegue aceitar que seu pai esteja apaixonado por sua rival nas passarelas. Não quero que ele se envolva com uma concorrente, sabe? Uma inimiga minha. Luciana, uma gata muito mimada, tem uma relação tumultuada com Jorge. E ele tem um irmão gêmeo, Miguel, que está sempre infernizando esse namoro. Se você não consegue perceber nem mesmo pelo cheiro quem é o seu namorado, eu acho que você está precisando de um outro namorado. Que cheiro? Tem vergonha! Já deve ter percebido que a noivinha balança quando está do meu lado, né? Amanhã estreia a nova novela das oito de Manuel Carlos. Viver a vida! Qual é o valor do conhecimento? Já pensou? Então diga quanto você quer pagar no primeiro mês da assinatura do Estadão. Acesse já o nosso site ou ligue 0800 014 9000. Aproveite! São os últimos dias para você dar a sua opinião. Amplie, questione, atualize seu conhecimento. Antártica Sub-Zero Lutamente filtrada, totalmente refrescante. Se for dirigir, não beba. Nesta terça... Você não pode perder no Caceta e Planeta a sensacional, a esfuseante, a sensual, norminha. E sua aluna, morninha, não perca isso. Nesta terça, Caceta e Planeta Urgente.